Você quer se apresentar? Você quer se apresentar? O que você quer? Quer atenção? Eu já sei o que você quer Vem cá Mostra carinha pra todo mundo Mostra Mostra carinha pra todo mundo Não é pra mim Olha ali Aqui Aqui Olha como eu Mostra como você é linda Mostra, princesa Engosta Pra você que não vê vantagem no jejum intermitente Eu vou te dizer uma grande vantagem O jejum é um descanso para o seu corpo Sabia que o seu corpo gasta muito tempo Muita energia pra digerir o alimento? A comida geralmente fica no seu estômago Pra você que não vê vantagem no jejum intermitente Eu vou te dizer uma grande Bom dia constelação Gratidão universo Mais um dia Repleto de oportunidade Olá constelação Já tomei meu vinagre de maçã Meu limão Meu própolis Vou tomar aqui os meus Shots de canela Gengibre E cúrcuma E tô aqui tomando algumas cápsulas Vou dividir e compartilhar com vocês Coenzima Q10 Isso aqui é muito importante pra começar o seu dia Vamos lá Você Quem? Todos vocês Que foram Medicados com o seu cardiologista Com uma medicação pro colesterol Alguma estatina Rosovastatina Qual que é uma delas Um dos efeitos E presentes nessa medicação É a depressão da coenzima Q10 Dessa molécula do seu organismo O que vai levar você a ter dores Dores musculares Dores Muitos indivíduos não suportam a medicação Pra reduzir o colesterol Porque os colegas médicos Não entendem os efeitos colaterais dela E não conseguem lhe prescrever uma coenzima Q10 Pra minimizar todos esses danos E efeitos colaterais Que é essa medicação Que quase sempre Pra minha visão Não tem indicação Na grande maioria Traz a todos aqueles Que fazem uso Então você que usa estatina Faça uso de coenzima Q10 Vai melhorar a sua qualidade de vida Agora você como eu Que também não faz uso de estatina Também se beneficia demais Com essa coenzima Q10 Ela sem dúvida nenhuma É um dos elementos mais importantes Na função da mitocôndria Que é uma organela Presente dentro das suas células Lembra da aula de biologia Lembra a membrana citoplasmática Lembra o núcleo Ribosome Todas as coisinhas que ficam dentro do citoplasma A organela da mitocôndria Fica dentro do citoplasma Ela é responsável pela respiração celular Pela oxidação da gordura Pra lhe ajudar a transformar gordura em energia E emagrecer E lhe fornecer energia e disposição Ela é fundamental na função da mitocôndria Quem mais ajuda na mitocôndria? Ácido alfa-lipoico Quercetina NADH Alguns magnésios Então uma boa combinação de um magnésio Uma coenzima Q10 Pela manhã Sensacional Fica a dica Estou aqui recebendo um montão de mensagens De uma constelação que está comigo há anos Especialmente a galera do Snapchat Né? E a Melody fez parte dessa nossa história Ela Hoje ela tem sete anos E a gente começou junto Né? As mídias sociais Aí o Snap A Melody chegou em casa Todos conheceram o Luana A Melody Todos pequenos E Melody ficou muito perto de mim Por muito tempo Porque durante uma jornada Que eu combinei com a minha família De priorizar o trabalho Em detrimento a tudo Né? Porque eu tinha que acumular riqueza Eu tinha que trabalhar E com o aval da esposa e da família Todos os dias eu chegava em casa Três, quatro horas da manhã Quem me acompanha aqui há mais tempo Lembra que a gente fechava a clínica Duas, três da manhã Tinha paciente saindo pelo ladrão E eu não podia deixar de atender E trabalhar, né? Precisando de dinheiro O que adianta paciente Numa fila de espera? Eu preciso atender Então eu abria terceiro turno Hora extra E trabalhava igual maluco Foram assim por anos, né? Eu sempre acredito Que a saúde está à frente de tudo A família e o trabalho Nascer sequência Mas eu não posso Gozar de boa saúde E cuidar da minha família Se eu não tiver um bom sustento Então por um período Eu priorizei o trabalho Em detrimento aos demais fatores E foi muito perigoso Foi muito satisfatório No quesito financeiro Mas foi muito perigoso Esse distanciamento Da saúde E da família Eu chegava em casa Todo dia às três da manhã Quatro horas da manhã Por isso que eu dava um jeito De levar a Luana para a escola Ficar perto dela Enfim Voltando para a Melody A Melody Era minha grande companheira Chegando em casa Três, quatro horas da manhã Quem é que te espera Na porta sorridente Pulando Querendo te abraçar Então foram Anos Eu, Melody Madrugada E vocês Agora nessa vida nova Reorganizada A minha rotina com a Melody Mudou Não é mais de madrugada E eu estou aqui dando Estou explicando aqui Porque tanta gente Sentia saudades Da Melody Estar mandando mensagem Aqui de carinho para ela Porque ela fazia parte Dos vídeos Afinal de contas Cansado de madrugada Batendo papo com vocês Voltando de carro Todo excitado Às três, quatro horas da manhã A Melody me recebendo Os vídeos E o compartilhamento Se estendia Pela madrugada Com a Melody A Melody cresceu A Melody tem sete anos Fofa A Melody trouxe Muita alegria Para a Luana A Luana tinha medinho De animais Ela tinha uma fobia Uma menininha Ruizinha Amiguinha dela Na infância Lá no prédio Jogou um cachorro Em cima dela A mordeu Quando ela tinha Três, quatro anos Ela ficou com Horror a animais Por um período E a Melody Veio para trazer Amor, harmonia Equilíbrio Segurança Conforto Para a família Para a Luana E trouxe para toda a família E todos vocês Que tem pet Sabem o quanto Eles impactam Em nossas vidas Né, constelação? Valeu